Ticianos, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de julho. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a vocês que é a primeira vez aqui no canal. Convindo vocês a deixar o gostei aqui embaixo, a se inscrever no canal. Aconselho também a verem os outros signos do vosso mapa, que normalmente tem muitas coisas interessantes e mensagens que complementam as mensagens que estamos lendo aqui. Ou então, as leituras dos meses anteriores, que também tem, normalmente vem uma continuação daquilo que a gente leu nos meses anteriores, tá bom? Mas vamos lá ver então, o que que nós temos, o que que os nossos anjos, guias e ancestrais têm para os piscianos para o mês de julho. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Gratidão. Os piscianos, mês de julho. Piscianos. Nove de espadas. Dois de espadas. Seis de ouros. O louco. E o dez de copas. Com seis de copas no final do deck. Hum. Eu vejo meio que um momento de dúvida. Eu acho que a gente viu isso na última leitura, não sei se foi para os piscianos, mas eu acho que a gente viu algo parecido disso, com isso. Como se você tivesse se arrependido de tomar uma decisão. Porque eu vejo aqui, o nove de espadas com dois de espadas, pensamentos conturbados, noites sem dormir, muita coisa na cabeça, muitas sensações que te deixam com a cabeça na lua. Com seis de copas no final do deck, me mostra uma saudade, momentos passados ou situações passadas que te fazem sentir essa falta. O seis de ouros aqui, me fala que você está colhendo aquilo que você plantou nesse caso, né? Aquilo que você fez, as decisões que você tomou, é aquilo que você está vivendo neste momento. E do outro lado, temos um louco com dez de copas. Existe aqui um... Uma parte interna sua que sabe exatamente aquilo que precisa, que sente falta. Uma completude. Vocês sabem onde é que está essa completude. Mas por que que vocês não conseguiram ainda o... Bom, depende, não é? Isso é caso a caso. Nós temos vários grupos aqui. Há pessoas que vão tomar uma decisão para ir ao encontro desse sonho. E existem pessoas que vão continuar presas nessa sensação. Ok. Mas por que que eles estão nesta situação? Por que que os piscianos estão nesta situação, neste exato momento? O que que está impedindo eles de viver aquilo que eles desejam? Por que que os piscianos estão assim, aqui neste momento? Pratidão. O que que é o nove de espadas? Temperança. O que que é o dois de espadas? Rainha de espadas. O que que é o seis de ouros? Uais de copas. O que que é o louco? Outro louco. O que que é o dez de copas? Três de copas. Eu estava rindo, gente. Porque antes de tirar o louco, veio mesmo aqui na minha cabeça outro louco. E depois saiu outro louco. Mas parece loucura demais falar isso em voz alta, porque parece invenção da nossa cabeça, mas não. Ai, gente. É. Entendi. Debaixo do nove de espadas, saiu aqui a carta da temperança e debaixo do dois de espadas, a rainha de espadas. Eu vejo que todas as decisões que vocês tomaram, vocês tomaram da forma mais consciente e da forma mais fria e lógica, mais racional que vocês puderam. Isso, vocês estão no estado em que estão neste momento, porque vocês sempre se impuseram a tomar as decisões mais racionais. Vocês nunca se permitem seguir o coração. Porque, assim, é uma parte engraçada aqui, porque os piscianos têm essa energia de ser muito mais emoção do que razão. Só que porque vocês têm o reconhecimento disso, ao longo de toda a vossa vida, vocês tentam se colocar nos posicionamentos mais racionais. Sempre, porque vocês sabem que têm essa fraqueza de acabar se deixar cair ou guiar por esse lado ilusório, por esse lado imaginário, por esse lado emocional. E que, às vezes, vocês acabam sofrendo com isso. Isso... Eu estou entendendo a energia. Para muitos de vocês, aquilo que fez com que vocês não estivessem vivendo totalmente aquilo que desejaram, foi justamente o fato de terem sempre tentado tomar as decisões que vocês achavam mais racionais de se tomar. Querendo sempre fugir daquilo que parecesse louco demais, ou ilusório demais. Que vocês queriam manter os pés no chão. Só que o que está acontecendo agora? Agora vocês estão sentindo essa agonia, esse incômodo, porque vocês não estão onde deveriam estar. Vocês não seguiram o coração. E por isso está passando aqui esse momento de cura. Vocês estão agora aprendendo a reconhecer até que ponto aquilo que vocês têm é para vocês ou não. Até que ponto vai fazer bem ou não. Até que ponto deve continuar ou você deve mudar de caminho. Porque para muitos de vocês, vocês têm que mudar de caminho. Para muitos de vocês, vocês já entenderam que tomaram uma decisão errada. E... É até... Não é uma palavra... É chato falar decisão errada, porque não existem decisões erradas. Não é que você tenha tomado uma decisão errada. É apenas... Uma escolha que não está totalmente alinhada com você. É uma decisão e você tem essa oportunidade e você vai viver essa oportunidade, ok? Só que ela não está alinhada com você. Por isso que se tem aqui essa ideia de decisão errada. Mas não é que seja errado. Faz parte do propósito. Faz parte da jornada. E você precisava de viver isso. E agora você está entendendo o que que você está fazendo. E por que e como é que isso aconteceu. Depois, nas outras três cartas, nós temos... As de Copas, Outro Louco e Três de Copas. Por isso, pode ser que para muitos de vocês... Isso tanto se aplica numa questão de relacionamentos... Como numa questão de decisões profissionais. É como se vocês tivessem... A um determinado momento da vossa vida, vocês tivessem mais do que uma opção. E vocês optaram para a decisão que vos parecia mais lógica. Só que essa decisão mais lógica não era a decisão que vocês precisavam de tomar. Era a decisão do coração. Aquela que o vosso coração chamava. Mesmo que parecesse ilógico. Por isso, nós temos aqui um louco. Duas vezes. Eu vejo muita gente tomando essa decisão de voltar atrás com... Com uma decisão que tomaram. Um posicionamento que tiveram. Para poder tentar voltar atrás. Ou tentar resgatar algo que... Pode... Ou que vocês pensam que pode estar perdido. Porque temos aqui muitas situações de triângulo amoroso. Mas assim, gente. Eu não vejo nada... Questões de traição nem nada do gênero. Eu vejo mesmo uma pessoa que... A um determinado momento... Se sentiu atraída por mais do que uma pessoa. E não sabia com quem ficar. Só que... Só que... Sei lá... Já estava com uma pessoa por isso. Porque já estava com essa pessoa. Achou errado... É... Deixar essa por outra pessoa. Porque, né... Podia ser só uma coisa do momento. Só uma... Uma atração. Só que depois essa atração nunca passou. Ou então... Uma questão também em relação ao trabalho. Ou... Uma proposta de trabalho. Vamos imaginar que vocês... Estavam procurando trabalho a uma determinada altura. E vocês receberam duas propostas. Uma delas que ganhava muito... Muito melhor. E que... Vocês viam que iam conseguir ter... Uma estabilidade financeira que vocês queriam. E um outro que não ganhava tanto. Só que era exatamente aquilo que vocês sonhavam fazer. E vocês? Porque, né... Precisavam de estabilidade. Acabaram por optar por aquele que dava mais dinheiro. E agora vocês se sentem desgastados. Não estão felizes. E que gostariam de poder mudar. Você está entendendo? São situações desse gênero. Que no final do deck a gente tem aqui. Uma página de copas e o diabo embaixo. São desejos escondidos. São atrações. Olha... O cinco de espadas e o três de espadas e oito de espadas. São desejos reprimidos. Desejos reprimidos que não foram supridos. E vocês estão sofrendo com isso agora. Mas vamos ver mais. O que mais nós podemos ver para os piscianos para o mês de julho? O que é que eles precisam de fazer? O que é que os piscianos precisam de fazer nessa situação? O que é que os piscianos precisam de fazer nessa situação? Para ter a melhor solução. Gratidão. O que é que os piscianos precisam de fazer para ter a melhor solução? O que é o nove de espadas com a temperança? Sete de espadas. O que é o dois de espadas com a rainha de espadas? Dez de espadas. Nossa, que muita espada aqui no início mesmo. Mas é... A gente já vai falar. O que é o seis de ouros com o mais de copas? Três de ouros. E o que é que é os dois loucos? O louco com o louco. Seis de copas. Gente do céu. O que é o dez de copas com três de copas? Eita, eram duas. Seis de ouros com nove de copas. Gente, parece que... E veio tudo assim. Em círculo. Na vossa leitura. Uma carta explicando a outra, explicando a outra, explicando a outra. Com a torre e o diabo. Embaixo e a papisa. A torre, o diabo e a papisa. Meu Deus do céu. Ok. O que é que vocês precisam de fazer? O que é que temos aqui como aconselhamento? Temos aqui o sete de espadas com dez de espadas. Você precisa de acabar com todas essas dúvidas. Com todos esses aprisionamentos. Com todos esses auto-julgamentos. Com todas essas crenças que te limitam a não ter ou não viver aquilo que você gostaria de fato de viver. Porque eu vejo que alguém que se prende tanto a conceitos religiosos, familiares, conceitos de ética de trabalho, conceitos de ética profissional, conduta, que não é que sejam errados, atenção, não é que você esteja errado. Apenas você leva tanto, tanto, tanto isso à regra que você acaba não se deixando viver. E não é isso que se quer. Você tem que saber distinguir quando é que as regras vão te ajudar e quando é que você realmente precisa de seguir o seu coração. Porque as regras e as leis, elas existem para que a gente consiga ter uma orientação maior nos detalhes, nos momentos, nos mínimos detalhes da vida, do dia a dia, do cotidiano. Só que de uma forma geral, cada um de nós tem um caminho que é único. Uma missão que é única. Uma maneira de viver que é única. E nesse momento, quando nós temos esse chamado para algo maior, essa conexão maior com o caminho, nós temos que saber deixar de lado essas regras tão rígidas que a gente coloca para nós mesmos e para a gente tomar uma nova decisão. Porque é que nem aquele exemplo que a gente estava falando agora. Vamos imaginar que você estava com uma pessoa e acabou conhecendo uma outra pessoa e começou a gostar dessa outra pessoa. Só que deixou de falar com essa outra pessoa, né? Porque você já estava num relacionamento e queria manter aquilo. Porque são essas regras éticas e morais que você quis manter no seu padrão de vida. Porque você queria se manter racional, com os pés no chão. Só que aqui, neste momento, é aquela situação em que você precisa de saber, distinguir o que é que de fato é apenas uma coisa superficial. E quando é algo a mais, algo além. Se essa conexão foi maior do que a conexão que você tinha naquele momento, você precisava ou precisa de tomar uma decisão de modo a que você consiga saber o direcionamento que é para você. mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Porque é aquela questão das... aquelas regras que a gente se impõe, que a sociedade nos impõe. Que a gente, por exemplo, que a gente diz eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou me deixar fazer aquilo. E, às vezes, a gente precisa de fazer. Porque é mais forte que essas regras. É sobre o nosso propósito, o nosso coração, aquilo que a gente realmente quer. E, debaixo do seis de ouros e do aes de copas, temos aqui um três de ouros. E, na última coluna, a gente tem, novamente, dez de copas, né? O três de copas e, novamente, o seis de ouros com nove de copas. É aquele... Aquele shift mesmo. A gente tem aqui... Podem ser três caminhos, três pessoas. E, houve uma escolha que foi feita, mas que, agora, precisa de ser resgatada uma outra escolha. Eu acho que... E existe, agora, esse reconhecimento disso. Porque, debaixo dos dois loucos, nós temos um seis de copas. Eu vejo muita gente tomando uma decisão de querer voltar ao passado. Querer falar com uma pessoa do passado. Querer se reconectar com uma pessoa do passado. E, no final do deck, a gente tem aqui a torre com o diabo e a papisa. É a quebra dessas crenças, a quebra desses conceitos morais e éticos por causa de uma conexão que vai além daquilo que é possível ser vivido de uma forma racional. Porque o diabo com a papisa aqui me fala... O diabo fala muito de aprisionamentos, não é? E também de abundância. Só que, com o lado da papisa, me fala de uma pessoa que tem uma moralidade muito, muito, muito acima da média. E, por isso, qualquer coisa que vá fora desses conceitos por você criados que são a moralidade, você rejeita de imediato. Mesmo que isso seja a sua maior paixão, o seu maior desejo. E é aqui que as coisas precisam de mudar. Porque esse desejo, gente, que você tem, que você sente, não é algo ruim. Ele está dizendo algo sobre você. Está te explicando algo sobre você. Você precisa disso para você se conhecer. É por isso que é um pouco complexo essa jornada do autoconhecimento. Você não conhece só o seu lado luz. Você também conhece o seu lado sombra. E a gente acha que precisa de camuflar e de apagar o lado sombra. E não. A gente precisa de saber abraçar, saber reconhecer, entender o que a gente tem. De onde vem esse desejo? De onde vem essa vontade? De onde vem esse fogo que me chama para um determinado caminho? E pode ser que para muitos de vocês, vocês acham que isso é algo maligno ou algo negativo que está tentando persuadir a sua visão. E não. isso é um chamado do espírito para algo maior que algo que representa e explica quem é você. mas assim eu vejo muitos de vocês reconhecendo isso muitos de vocês entendendo que não tem para onde fugir muitos de vocês tomando a decisão de voltar porque duas vezes o louco conselho de copas duas vezes também dez de espadas a torre aios de copas tem muita gente tomando a decisão de fazer algo para mudar. mas vamos ver então o conselho final do oxo o conselho final para os piscianos o conselho do oxo qual é o conselho final para os piscianos? o conselho final para os piscianos gratidão meus irmãos vamos continuar jovialidade coragem e vulgaridade com estresse no final do tec estresse e o renascimento então conselho final se joga e tenha coragem só se joga e tenha coragem porque você tem muito para colher você tem muito para viver e eu vejo aqui um um momento de colheita muito grande no seu futuro de momentos de felicidade de abundância de prazer só que você precisa de ter coragem de fazer as coisas de uma forma diferente de ser diferente e no final do tec a gente tem que o estresse e o renascimento pode até parecer que você não consegue você se sente prestes a explodir não sabe para onde se virar não sabe o que fazer mas aí você renasce porque você entende que não tem não tem o que fazer não tem para onde fugir é mais forte do que você atenção gente atenção a isso porque eu vejo muito sofrimento envolvido vejam bem ok se vocês quiserem fazer consultorias individuais eu tenho aqui os links na descrição para vocês poderem marcar uma consultoria fazemos leituras também não se esqueçam também de deixar o gostei aqui embaixo de se inscrever no canal e vejo vocês no próximo mês tá bem um beijo no coração